Lionel Messi tá fazendo chover nos Estados Unidos. São nove gols em sete jogos. Pegou um frágil e desacreditado Inter Miami e transformou na grande sensação do futebol dos Estados Unidos. Nesse momento, o Inter Miami está na final da Leagues Cup e na semifinal da Copa dos Estados Unidos. Um verdadeiro fenômeno. Como já era de se esperar, Messi levou a equipe americana a um outro patamar. Mas a notícia da vez é que Messi pode enfrentar em breve as equipes brasileiras. Sim, Inter Miami contra times brasileiros. É uma hipótese real que tá sendo construída e eu vou te contar a partir de agora. Mas antes, um recado pra ti, apostador bom de palpite e que quer apostar no quase inevitável gol de Messi na final da Leagues Cup. Cria tua conta na KTO com o cupom LENON pra tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não tem mistério. Aquele up, aquele incentivo, aquele estímulo que a KTO dá pra ti. Mas não se esquece, tem que usar o cupom LENON por lá. Bom, conforme informações da imprensa argentina, a Comembol trabalha neste momento na criação de um novo torneio. De uma nova competição que possa contar com o Inter Miami. Consequentemente, com o Leonel Messi. Inclusive, ainda conforme a imprensa argentina, Alejandro Domingues, presidente da Comembol, já estaria em Miami negociando com os donos do Inter Miami a participação da equipe nesse torneio. A ideia da Comembol é simples. É criar um novo campeonato, um novo torneio, com as equipes sul-americanas, os maiores times do continente e também equipes da América do Norte e América Central. Ou seja, um torneio que conte com os grandes times do futebol sul-americano e também com times do México, Canadá e Estados Unidos. Inclusive, as informações iniciais eram de que a Comembol queria que os times dos Estados Unidos disputassem a Copa Libertadores da América. Como acontecia até pouco tempo atrás, quando os mexicanos disputavam a competição. Mas esta medida, esta decisão, esta possibilidade já foi rechaçada. Não há chance nenhuma neste momento. O que ocorreria, o que está ocorrendo realmente, é a possibilidade de uma criação de um novo torneio. De uma nova competição com os times sul-americanos e também com times da América do Norte e América Central. Inclusive, já está sendo discutido com os dirigentes de alguns clubes e também das federações a questão dos calendários. A gente pode pegar, por exemplo, o calendário do futebol brasileiro, que é sempre alvo de muita polêmica. Muitos treinadores reclamam, muitos jogadores reclamam. Seria algo muito difícil de encaixar no calendário já muito apertado que nós temos por aqui. Mas é importante ressaltar que quando a gente fala de melhores times do continente sul-americano, nós estamos falando dos times basicamente brasileiros. Afinal, as equipes do Brasil têm tido uma hegemonia em competições continentais. Principalmente na Copa Libertadores da América. Então sim, muito em breve talvez possamos ver Lionel Messi e o seu agora queridinho Inter Miami enfrentando grandes equipes do futebol brasileiro. Será que teu time vai estar nessa competição? Aproveita e comenta aqui embaixo. O que tu acha dessa ideia? Acha que vai pra frente? Acha que é válida? Ou é mais uma invenção da Comembol? E não se esquece, se tu ainda não é inscrito no canal, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!